Quem, encontra alguém pra caminhar, nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza, quem, encontra alguém... Vamos receber com aplauso a equipe, os piratas e a maldição do tesouro de Karpian. Marujos, prendam esses intrusos. Calma capitão, nós viemos nos unir a vocês. Eles estão mentindo, capitão. Como podem querer se unir a nós depois do que fizemos? Pois é, depois de termos roubado o tesouro deles e destruído sua embarcação. Cale-se, o que acha, Elisabetta? É meio duvidoso, Jack, a atitude deles depois do que fizemos. Afinal, por qual motivo querem se unir a nós? Estamos sem embarcação, depois do ataque de vocês, o Olímpia afundou e junto com ele, nosso capitão. Fizemos um bom trabalho, Marujos. Iuhuuu! Comecem a limpar o convés, se quiserem ficar conosco. Marujo e Saulo, fiquem de olho bem atentos neles. Sim, capitão! Marujos, levanta velas, o viúva negro irá partir. Marujos, levanta velas, o vento, o homem, só remo, navegando em alto mar. Marujos, levanta velas, o homem, só remo, navegando em alto mar. Muito honra nos alegrar. Ouro e tesouro é o que queremos e os ingleses afundar. Ouro e tesouro é o que queremos e os ingleses afundar. Ouro pra nos alegrar. Em terra dançamos, bebemos, olhando belas mulheres a bailar Em terra dançamos, bebemos, olhando belas mulheres a bailar Música pra nos alegrar Que era a bela donzera, essa noite nos servir Saque a roupa a partir, é o que vai nos divertir Saque a roupa a partir, é o que vai nos divertir Rô, 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 pra nos alegrar Música Somos piratas, todos contentes, saqueando navios ingleses Somos piratas, todos contentes, saqueando navios ingleses Bringas pra nos alegrar Marujo jamais nos deixará, sem antes a prancha caminhar Marujo jamais nos deixará, sem antes a prancha caminhar E essa noite haverá Boa música e rumo para nos divertir Boa música e rumo para nos divertir